Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do pedido de impeachment do Lula, que foi feito pelos deputados depois da visita do Maduro e da indicação do Zanin. O que está dando muito a falar lá em Brasília é justamente o fato de que até deputados da base do Lula assinaram esse pedido de impeachment. Mas a gente vai ver aqui que isso não tem absolutamente nada de surpreendente, né? O que tem de errado nessa história, no final das contas, é o Lula achar que União Brasil é da base dele. Eu não sei onde é que ele tirou esse negócio. Essa notícia foi sugerida por o speedrun do Molusco para acabar com o país, muita, muita gente mesmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve mais um pedido de impeachment do Lula, e não é o primeiro, já teve vários outros. É um pedido muito forte, tem pontos ali muito fortes, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? O processo de impeachment é, antes de mais nada, um processo político. Por quê? Porque ele tem requisitos jurídicos também. Em tese, tem que ter um crime de responsabilidade. Mas se você for lá na Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade, você vai ver que tem um monte de coisa etérea ali, um monte de coisa que não tem muita lógica, muito subjetivo, né? Como, aliás, tem também muita lei penal por aí, muita coisa subjetiva. Isso é um absurdo, porque você cria insegurança jurídica, né? Então, é o que eu falo para vocês. No momento, com o país não estando em crise, é muito pouco provável que qualquer pedido de impeachment prospere na Câmara, né? O Lira vai segurar isso daí, não vai votar. A única expectativa, a única coisa que pode fazer ele colocar um pedido de impeachment em votação na Câmara, é justamente o fato de, talvez, o Lula atacar o Lira, né? Existe essa chance. A gente está vendo algumas pessoas aconselharem o Lula, Por exemplo, o Renan Calheiros aconselhou ele a agir à revelia do Lira. Isso é meio arriscado, porque pode ser que o Lira não goste muito e acabe retornando essa para o Lula, né? E daí, botar um pedido desse de impeachment para votar é uma coisa que já causa um estrago para o Lula. É o que eu falo. Mesmo que não tenha a maioria para aprovar o pedido de impeachment, o que vai acontecer aqui? Já vai se criar um enorme balcão de deputado querendo vender o voto para o governo. Vai acabar saindo caro pra caramba esse negócio, né? Então, olha só. O que é o pedido de impeachment que eles fizeram? O pedido de impeachment foi justamente devido à indicação do advogado pessoal, Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. Também a visita do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, ao Brasil. Então, os parlamentares de vários partidos da oposição fizeram esse pedido de impeachment. Mais um pedido de impeachment. De novo, tem um embasamento muito forte. Eu também acho um absurdo a indicação do Zanin para o STF. Também acho um absurdo completo o Lula ter trazido o Maduro. Não apenas ter trazido o Maduro, tá? É preciso deixar claro. Ele trouxe o Maduro com honrarias. Foi muito apresentado, falou um monte de coisa, elogiou o Maduro. Não foi como, por exemplo, quando ele recebeu aqui o Olaf Scholz da Alemanha. O Olaf Scholz esteve aqui no Brasil, lá em janeiro. Esteve aqui, né? Falou com o Lula e coisa e tal, mas não teve nada, não teve fanfarra, não teve evento, não teve destaque. O Maduro teve, né? Olha que impressionante esse tipo de coisa. Então, no final das contas, o que estão reclamando aqui? Estão reclamando que, ah, mas teve até aliado da base que botou o nome no pedido de impeachment, né? Mas olha só de quem é a base que eles estão falando aqui. União Brasil, PSB e MDB. Que somam junto oito ministérios. Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Aliás, eu já falei isso várias vezes, né? União Brasil, por exemplo, esse negócio de botar a União Brasil na base do governo, ou o MDB na base do governo, é uma idiotice. Porque tanto a União Brasil quanto o MDB são agrupamentos de políticos, não são partidos. Não é como se tivessem realmente um direcionamento político e coisa e tal. Então, o Lula cooptou algumas pessoas ali do União Brasil? Cooptou. Então, o pessoal Alcolumbre está do lado do Lula. Os amiguinhos do Alcolumbre estão do lado do Lula. O partido como um todo? Não, o partido como um todo... O Sérgio Moro é senador pela União Brasil? É lógico que não. Tem muita gente da União Brasil que é contra o Lula. A mesma coisa o PMDB. E o PSD, que é o partido do Kassab, também tem esse problema. O Kassab tem uma orientação política um pouco mais forte, mas ainda assim, se você olhar o PSD, é um agrupamento de gente que pensa as coisas mais diferentes possíveis. Então, no final das contas, não tem nenhuma surpresa de ter alguns deputados de partido da base nesse pedido de impeachment. É lógico, isso demonstra uma fraqueza do Lula. Até deputado da base dele está botando um pedido de impeachment. Mas não tem grande mudança, não. A maior parte é PL e PP. O que é esperado são os deputados da oposição mesmo, aliás a Bolsonaro. Então, não tem muita coisa. Mas aí você encontra uns MDB de vez em quando. Encontra também um novo, parece que tem alguém do novo aqui, o Van Hatten também do novo assinou. Enfim, e União Brasil também, alguns outros assinaram. Mas não tem nenhuma surpresa aqui. O que eu falo? Ter gente no União Brasil contrária ao Lula, lógico que tem. É só na cabeça do pessoal que o União Brasil está inteiro na base do Lula. Não está não, tem uns pedaços lá, mas inteiro não está. Até o PL, tem uns deputados ou outros que são a favor do Lula, não tem como evitar. Mas o PL é muito mais agrupado, é muito mais consistente nisso daí. União Brasil, MDB, não tem consistência nenhuma. Qualquer coisa ali, não tem um direcionamento político claro. Enfim, então, esse é o pedido de impeachment, mas é aquele negócio, o pedido de impeachment vai para a fila lá do Lira, em tese, o Lira pode mandar, analisar cada pedido de impeachment, ele pode considerar que é um pedido válido e passar para criar uma comissão para avaliar o pedido de impeachment, ou ele pode simplesmente recusar o pedido de impeachment dizendo que não atende os requisitos. A questão é, geralmente o presidente da Câmara não faz nenhuma coisa nem outra, ele senta no pedido e não faz nada. Então, acaba não tendo nenhuma eficácia. Isso daí, isso aconteceu com o Bolsonaro também, teve 200 milhões de pedidos de impeachment do Bolsonaro, o pessoal do PT acordava de manhã cedo e fazia dois pedidos, depois de tarde fazia mais três, antes de dormir fazia mais uns quatro por dia, então tinha um monte de pedido de impeachment, mas não passou nenhum. E aquele negócio, é o que eu falo, tem que ter o ambiente para impeachment, tem que ter economia ruim, tem que ter polvo na rua. Por enquanto não tem isso ainda. Tem já absurdos, tem já coisas que o Lula merecia o impeachment por isso? Certamente tem. Mas vamos aguardar mais um pouco. Eu tenho a expectativa que daqui a pouquinho essas condições já vão estar satisfeitas, e aí pode ser que, juntando isso ao Lira, está sendo bombardeado pelo Renan Calheiros, pode ser que isso dê alguma forma de sair esse pedido de impeachment. Eu certamente apoio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.